Vamos contar essa história que chamou a atenção na internet, mais um caso de violência contra cães, né? Homem esfaqueia cachorro e é indicado por maus-tratos no interior do Rio Grande do Norte. Crime aconteceu em Currais Novos e é investigado pela Polícia Civil. O animal foi socorrido, gente, e passa bem. Mais uma notícia, mais uma história, né? O que é que aconteceu nesse caso? Um homem foi filmado, esses dois cachorros, aparentemente, ele ficava ali no pátio, ali no quintal. Uma empresa de giz, né? Ficava ali e tal, e a câmera flagrou quando o homem se aproximou com uma faca. E aí ele tenta esfaquear os dois cachorros, né? Ele consegue ferir um na boca, né? Na boca foi ferido, o cachorro foi atendido, teve o sangue estancado e passa bem, né? E aí a polícia começou a fazer investigação. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Encontrou o homem, né? E aí, gente, a justificativa nunca, 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 nunca é uma justificativa, né? Quando ele foi levado pra delegacia, o delegado falou, e aí, por que você tentou agredir? Porque tentou agredir ou tentou matar, né? A gente não consegue definir, né? Dificilmente uma pessoa vai fazer isso só pra ferir, né? Eu acho que como os cachorros estavam do outro lado, então teve uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, ele feriu, se não é atendido rapidamente, ele falou assim, Ah, então, fiz isso. É, porque o cachorro tentou atacar alguém da família dele, né? Tentou atacar, provavelmente não aconteceu nada. E aí ele, além de seguir em frente, fala, pô, né? Ser uma pessoa melhor, superior, né? Seguir a vida dele, não. O que é que ele faz? Ele vai, pega uma faca e vai lá tentar matar os dois cães, né? E aí, como a gente já conhece, ele foi liberado e vai responder por maus tratos. A gente espera que pelo menos esse susto, porque provavelmente quando faz isso, ele acha que não vai dar nada, né? Pelo menos o fato de ter sido levado à delegacia, ter sido confrontado, ter aberto aí um indiciamento de maus tratos, que ele reflita e não faça mais isso.